Fala aí rapaziada, vamos lá então falar sobre o Kenny Pearson que bugou o mundo mais uma vez, cara. Ele e sua incrível capacidade de deixar todo mundo de boca aberta, dessa vez participando de um guest pose aqui no NPC Iron World com um volume descomunal, cara. E a gente vai tentar entender como que esse cara com tanta massa consegue bater 96kg. E quais que serão suas principais armas para o Mr. Olympia 2023, tendo em vista que 2021 ele foi 14º e 2022 com pequenas melhorias ele já foi 6º. Então esse ano com essas melhorias que ele tem feito, que posição vai pegar o Kenny Pearson? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, por isso esmaga aquele gostei aí para me ajudar. Se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo. E agora vamos lá com o feito disso aqui, bora! E se você está querendo ficar no estilo, cara, se liga, Ramon, Brandão, Zancanelli, Horst, Diogo Montenegro e vários outros caras também utilizam MIT, cara. Eu já estou com a minha aqui, já estou usando MIT e, claro, lá no site da MIT agora tem o cupom mais bravo do Brasil. Cupom que está disponível em todos os lugares, cupom IK para te dar mais desconto aí. Então se você quer ficar no estilo, quer andar por aí com roupa de qualidade, se liga só. Já vem um cheiro absurdo, é só botar no corpo, aposta na MIT, tem o link e o cupom aqui na descrição e não esquece de fidelizar com o Igão usando o cupom IK. Corre! Sim, galera, já postei no Instagram isso aqui, tá? A galera está comentando em peso, lembrando a vocês, cara, nas próximas semanas o meu Instagram vai passar por mudanças aqui, tá? Eu vou mudar aqui essa imagem, vou mudar também aqui o arroba e tudo mais para que vocês realmente tenham acesso a todas as redes sociais através do meu nick Igor Capró, tá, galera? Então, canal Igor Capró aqui no YouTube, vai ser Igor Capró lá no Instagram. Então fiquem ligados aí, caso vocês percebam essas mudanças aí, vocês vão entender o porquê, beleza? Vamos lá falar sobre o Kionem Pearson, cara. Se liga só, antes de começar a falar sobre ele na 212, eu quero perguntar para vocês quem é que lembra do Kionem Pearson, que se tornou pró e competiu no pró da Classic Physique como natural, velho? Pois é, não é para qualquer um, né? Ele dizia que realmente no início da carreira dele no profissional, ele era natural, ele competia natural. E muita gente duvidava e dizia o seguinte, cara, se ele é natural dessa forma, que ele use os bagulho aí para ele se tornar o novo Rony Coleman, né? Só que o que a galera não esperava, velho, é que depois que ele começasse a usar as paradas, ele tivesse uma mudança tão grande. E realmente aconteceu, ele teve uma mudança enorme, cara. Depois que ele meio que, pô, disse que era natural, mas estava pensando em partir para outro nível ali, de repente o Kionem Pearson teve uma curva de evolução assim, de outro mundo inexplicável. E aí, beleza, se seguiu, né, cara? Ele competiu na Classic, competiu muito bem, se não me falha a memória, ele foi quarto no Mystery Olympia ainda. E ele disse o seguinte, cara, não dá para estar batendo peso aí na Classic, que é pouco peso, eu acho que ele bateu 87 quilos, então eu agora vou competir a 212. Por quê? Porque ele é um cara baixinho, né, velho? Ele não é um cara muito alto, não. E aí, cara, ele participou do Guest Pose aqui nesse NPC Iron World, nesse regional, e, cara, que físico sensacional. Uma qualidade impecável aí no off-season. Ele é assessorado pelo Patrick Tu, né? O Patrick Tu acaba tendo uma fama aí não tão boa de, pô, acerta uma vez com seus atletas, erra 4x5, depois acerta mais uma. Só que, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o Keone Pearson mantendo uma condição muito boa, né, cara? Ele já está aí numa condição muito boa. É bem provável que a gente veja ele competir aí em breve. E, cara, é difícil de acreditar que com esse tanto de massa aqui, ele vai conseguir bater o peso da categoria 212, cara. Só que o que é que acontece? Quando o Keone competiu nos anos anteriores, ele estava muito abaixo da margem. Então, ele tem muito peso para adicionar ainda. Sendo assim, a gente fica ali um pouco mais confortável de que esse cara pode realmente bater 96 com tranquilidade. E quem sabe até ele compita esse ano com peso ainda para adicionar. Ou seja, ele vai competir esse ano abaixo de 96, tendo aí mais peso para adicionar para os próximos anos. Isso faz do Keone um cara muito, muito forte nessa categoria, né, cara? Porque ele é enorme, cara. Ele é enorme. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, essa aqui são imagens do Keone de 2021, tá, galera? O ano em que ele foi uma maior decepção do Mr. Olimpia. Inclusive, foi esse ano aqui que ele me bloqueou lá no Instagram, né? Porque eu fiz uma postagem informando que ele havia ficado na 14ª posição. Ele, pô, foi ali a decepção da categoria 212, pelas expectativas que tinham sobre ele. Eu acho que no calor do momento ali, ele viu essa postagem, né? E acabou me bloqueando ali. É foda, mas tudo bem. E olha como ele tem cortes profundos aqui, mesmo, pô, estando longe da condição de palco. E aqui ele foi 14º, cara. E aí ele, pô, parou, botou os pés no chão e começou a trabalhar e trouxe esse físico aqui no ano seguinte, 2022, cara. E olha que físico muito mais polido. Esse físico aqui, e detalhe, tá? Não é ainda um físico tão condicionado quanto a gente espera do Keone Pearson. Mesmo assim, esse físico foi top 6 do Olimpia do ano passado. Top 6, isso mesmo. Um cara distante da condição, que seria o ideal pra ele. Foi top 6 do Mr. Olimpia. Mas observe aqui, ó, a região aqui do oblíquo, o peito como fibra, como tá muito melhor. A perna aqui, o quadríceps tá mais riscado, ó. Tá vendo, ó? Não tem uma separação tão boa aqui do quadríceps pro femoral, mas também ele é um cara novo. Mas é nítido, né, cara? Que a condição tava muito melhor. De costas aqui é uma absurda a diferença, né? Em 2021, muita, muita água aqui sobre a pele. Em 2022, cortes mais profundos, né? Não é aquela excelente condição que a gente espera do Keone Pearson, mas, sem dúvidas, é uma condição muito melhor do que apresentado no ano anterior. Então ele saiu daqui, e décimo quarto, pra sexto, cara. E aí você olha essa apresentação dele aqui, e fica se questionando, cara, onde esse cara pode chegar se ele realmente chega seco na competição? Qual é a posição que o Keone pode ficar caso ele chegue aí no talo da condição? Ele chegue no Mister Olímpia, cara. Não precisa, porque, assim, o Keone Pearson, ele sempre vence show, né, que dá vaga pro Olímpia, sem levar uma grande condição. A linha dele é muito diferenciada, cara. Ele parece um troféu mesmo, ele parece um boneco ali. Então acaba que ele se sobressai os atletas com isso, cara. Ele tem muito volume, né, tem boas proporções, o único problema dele é só a condição, né. Então ele vai pra alguns shows, cara, que ele pega bons atletas, mas, assim, o volume, as proporções, cara, a leveza na pose, ele posa bem também, faz com que ele se sobressai esses atletas. E aí ele acaba se classificando sempre pro Mister Olímpia. Agora, no Mister Olímpia é que o bicho pega, né, cara. Lá é uma outra história, lá é uma outra parada, e acaba que o Keone, ele precisa realmente acertar a condição caso ele tenha pretensões de vencer o Mister Olímpia. E aí, cara, depois que eu vi esse guest pose dele aqui, eu fiquei me questionando, né, cara. Imagina esse físico na pele, chegando naquela condição que a gente espera ver, cara. Numa condição tipo o Felipe Moraes da vida. Porra, seria imbatível, cara, porque somaria o volume, que é extraordinário, né. Eu acredito, inclusive, que se esse cara quisesse competir na Open, ele tinha grandes chances, né. Vocês acham que ele teria chance na Open? Comenta aqui. Eu acho que ele teria muita chance. Seria um volume extraordinário, principalmente quando comparado aos seus adversários, que tem a mesma margem de limite ali, que são 96kg. Seria uma condição extrema, né. Proporções incríveis e uma linha extremamente bonita. É aquilo que eu falo, cara. A linha, ela não é ali, digamos que, um ponto preferencial das categorias de Bodybuilder. Mas se você tem a linha somada à condição, simetria e volume, acaba sendo um diferencial seu. Então, se o Keone consegue trazer esse volume que ele sempre traz para o palco, somado a uma boa condição, e aí se soma a sua linha, esse cara tende a ser imbatível, cara, porque olha que fisco impressionante, né. Além do mais, ele dá um show de pose no palco. Então, fica as nossas expectativas aí para ver, cara, até onde esse cara pode chegar. Novamente, ele impressiona todo mundo. Agora, isso aqui a gente vê como uma condição de fim de off, né. Talvez transição para cutting ali e tudo mais. O que não pode é ele levar para o palco essa mesma condição, né. A gente espera que, principalmente para o palco do Olympia, ele leve uma condição superior à condição que ele trouxe aí em 2022, para que os árbitros também enxerguem ele trazendo uma evolução. Porque a gente sabe que é muito importante para a arbitragem ver que o atleta está se dedicando e evoluindo a cada aparição. Então, é isso aí. Comenta aqui para mim. Vocês acham que ele teria potencial na Open? Teria futuro na Open? E comenta também. Vocês acham que ele pode ou não pode já brigar pelo título esse ano na 212? Cara, da maneira com que eu estou vendo ele aqui, eu vou torcer muito para que ele acerte, porque eu acredito sim que esse cara já pode vencer a 212 esse ano. Beleza, galera? Então, é isso aí. Deixem seus comentários aqui embaixo. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!